Só periculoso, malandro chaveado Escuta aí Deixou pesado junto, não se esconde, não se intimida É o nosso bonde, tipo fila de montanha-russa Nós sempre se expande, cara de mal Sangue no olho, alto poder de estrago De quem que eu tô falando é dos malandro chaveado Cara de mal, sangue no olho, alto poder de estrago De quem que eu tô falando é dos malandro chaveado Aberto o cinto, seguro a pedrada na mente Eu mesmo no piloto, junto na linha de frente Abalando o Zé Povin, destruindo o subconsciente Daqueles que tem o medo de descarregar o frente Bate de frente, pra tu ver Fogo na bomba, fazendo o estado tremer Aquela de Hiroshima, que eu só vi na TV Mas agora é terrorista nas ruas de SP O elenco tá formado, nós vem lá de Bagdá Algo errado ocorrer, os fuzil vai te travar Cara de mal, sangue no olho, alto poder de estrago De quem que eu tô falando é dos malandro chaveado Cara de mal, sangue no olho, alto poder de estrago De quem que eu tô falando é dos malandro chaveado Frequentemente pesado e bolado Nós é os Coringa aqui de São Paulo Mais conhecido, apelidado, os malandro chaveado Mas não é ficção, é verdade, isso é fato Nós é crazy, puristito, não ando a pé, só de moto, de carro E as nave, vamo acelerando o XT660 Dá uma daquela na mão dos malandro, bota pra subir lá em cima dos prédios Sente o gosto da adrenalina, percorre nas veias por todo o corpo Sangue quente dos moleque, tu bate de frente Nós corta o pescoço, fatia em parte Cintura aos osso pra sentir firmeza que nós não é bobo Não brinca com a sorte, muito menos com o fogo Deixou pesado junto, não se esconde, não se intimida É o nosso bonde, tipo fila de montanha-russa Nós sempre se expande, cara de mal Sangue no olho, alto poder de estrago De quem que eu tô falando é dos malandro chaveado Cara de mal, sangue no olho, alto poder de estrago Adicione, multiplica, malandro chaveado Tá ligado, vem na sintonia, é som proibido, não se intimida Junte-se a nós, ou nós passa por cima Só periculoso, malandro chaveado Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?